Como que é o enterro judaico e por que que não se colocam flores sobre os túmulos e sim pedras? Por que que é que os judeus não usam caixões? O corpo vai direto para a terra. Então, primeiramente, shalom a todos que estão vendo esse vídeo. Aqui é a Sara do canal Cultura Israel. Nós falamos sobre cultura. Eu sou professora de hebraico, então se você não conhecia esse canal e quer saber mais sobre curiosidades do hebraico, da cultura, segue esse canal e já deixa um shalom aqui nos comentários. Bom, eu estou num cemitério, não é um cemitério judaico, mas estou usando esse lugar de exemplo para mostrar para vocês algumas curiosidades sobre um enterro judaico. Primeiramente, no momento da morte de um judeu, a primeira coisa que se diz é Baruch Dayan Haemet, que significa bendito o juiz de verdade ou justo juiz que é Deus. É uma forma que o judeu tem de aceitar a situação e também crer que o justo juiz vai julgar aquela pessoa após a morte. Outra curiosidade é que assim que a pessoa morre, ela é colocada, ela já é levada para ser enterrada imediatamente. Isso porque o corpo deve voltar à terra, assim como no livro de Gênesis diz que do pó viemos e para o pó vamos retornar. É por isso que o corpo deve ser enterrado imediatamente. É claro que isso não vale para o shabat. Se a pessoa morre em um shabat, vai se esperar o shabat terminar. Os pés da pessoa, do judeu, são enterrados em direção a Jerusalém. Não importa em que país ela esteja. Ela pode estar como, por exemplo, aqui na Inglaterra, ela pode estar no Brasil. Os pés são enterrados em direção a Jerusalém. Outra curiosidade é que depois de que o corpo é lavado, purificado, passa por uma ta-ahá, que é uma purificação, ele é envolvido em um pano branco, em uma mortalha branca. E em Israel, por exemplo, o corpo é colocado diretamente na terra, sem a necessidade de um caixão. Já no Brasil, por conta das questões sanitárias no Brasil, o corpo sim é colocado em um caixão, apesar do cemitério ser um cemitério israelita ou um cemitério judaico, é colocado em um caixão. É por isso, gente, que é um grande desrespeito à cremação de acordo com o pensamento judaico. Cremar o corpo é um ato horrível, até porque, como está escrito em Gênesis, do pó ele veio e para o pó ele deve retornar. E, por fim, por que será que não se colocam flores e sim pedras sobre o túmulo de um judeu? Na verdade, as flores elas murcham e as pedras elas são eternas, é como se fosse um memorial. Existem outras interpretações, mas a mais conhecida é essa. Flores não duram para sempre, então não existe esse costume de mandar flores, levar flores até o túmulo da pessoa. Outra curiosidade é que, quando se ouve a notícia do falecimento de alguém, se tem o costume de rasgar parte das vestes em sinal de luto, por conta dessa situação difícil que a família, as pessoas vão enfrentar. Algo que nos lembra muito os costumes da Bíblia que você lê e seguem até hoje. O que nós conseguimos entender e aprender com uma cerimônia de enterro judaica? Bom, nós entendemos a simplicidade, porque tanto ricos como pobres são enterrados da mesma forma. Então, diante de Deus, todos são iguais. Em uma cerimônia judaica, ricos e pobres, eles passam pelo mesmo processo, não existe um caixão diferenciado, as pedras, tudo é feito da mesma forma, mostrando assim que todos somos iguais perante Deus. E a frase que realmente fica na cabeça e que vocês podem aprender é Baruch Dayan Haimet. Bom, pessoal, essa foi mais uma curiosidade aqui do canal. A todos que ficaram aqui, não esquece de compartilhar se você gostou e aprendeu algo diferente. Léritraot, até a próxima!